Não sabe onde comprar os seus baralhos? Compre eles na WHdex, a loja com a maior variedade em questões de baralho de mágica e pra card street, e com o melhor atendimento. Usando o código WAVE, você ganha desconto na sua compra. E não se esqueça, colocando o código WAVE você me ajuda a trazer um conteúdo melhor pro canal. Primeiro link na descrição. Primeiro link na descrição. Primeiro link na descrição. In Music... In Music... Uma observação. É um movimento de uma dificuldade um pouco alta, porque tem alguns momentos onde você não tem firmeza no pacote. No caso, é quando você vai segurar o pacote mais ou menos assim, com o dedo e coisas desse tipo aqui, e o pacote não fica segurado firmemente. Isso significa que as cartas vão cair se você não segurar direito. Então você tem que treinar. O que eu recomendo que você faça, é você, quando você vai fazer assim, em vez de você fazer assim, um exemplo, e colocar na mão, ou assim e quebrar o pacote, faz rápido. Sobe assim. Bum. Bum. E assim você coloca mais força, e o pacote tem menos chance de cair. Isso é uma dica muito legal, muito importante. Vamos pro tutorial agora, e no final tem que dar uma revisada nas dicas pra ajudar vocês. Vamos lá. Tchau. 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 Espero que tenha gostado do vídeo, e vamos partir pras dicas agora. Então, a primeira dica, que eu acho que você pode ter um pouco de dificuldade, e se você não souber, vai ficar feio no movimento, é a transição do squeeze pro reanimation. Se você não fizer corretamente, vai ficar feio. E a dica que eu tenho pra você conseguir corrigir isso, é isso aqui. Você vai fazer o squeeze normal, beleza Ah, peguei uma carta só, mas tá bom, só pra demonstrar Aqui, você vai fazer o seguinte Você vai fazer o revolution Fez o revolution Aqui, em vez de você encaixar no dedinho e fazer Tenta fazer assim, ó Você vai dar uma jogada pra frente Assim, ó Jogada assim Voltou, botou e completou o movimento Entendeu? Porque se você fizer isso, fica mais completinho Eu quero me chamar disso aqui, ó Pega só, um exemplo Chegou aqui, você vai, ó Fez o revolution Preste atenção, vou fazer em câmera lenta Fez o revolution Aqui, em vez de você passar pro dedinho Você vai fazer um movimento assim E encaixar Você vai fazer um movimento assim pra frente, ó Vai, encaixou E fez Por que que isso é ridículo? Isso não adianta de nada Lento fica ridículo, mas rápido Pra você manter a mesma velocidade Do começo até o final Essa parte é que quebra Normalmente você tá fazendo rápido o squeeze E na transição você dá uma É Tá ligado? É deixando ele errado Então vamos fazer assim Você tá fazendo o squeeze lá de boa Você fez o revolution, no caso Fez o revolution, ó Fez o revolution Chegou pra frente e encaixou Viu? Fica uma coisa conectada Chega pra frente Ups Já encaixou e já continuou o movimento E essa é uma dica legal pra você que quer ter o flow no movimento E colocar ele numa velocidade só Vamos lá Depois que você encaixou nessa parte aqui Fez aqui Lembra da primeira dica A dica que eu disse no começo do vídeo Que é essa daqui Se você fizer assim, ó Bem devagarzinho A probabilidade desse pacote cair é muito grande Então faz assim, ó Chegou nessa posição Subiu rápido Porque aqui é um ponto de pressão bom E aqui é um ponto de pressão bom Mas o ponto de pressão daqui é muito ruim Por isso que provavelmente o pacote vai se quebrar Quando você tá fazendo Das primeiras vezes Então chegou aqui em cima Já aqui em cima já tem um ponto de pressão bom Então o pacote não vai cair se você tiver aqui em cima É muito difícil Pega com a pontinha do seu dedinho Bem com a pontinha Não pega com ele todo Então você não vai conseguir separar o pacote Bem na pontinha Assim, ó Usa bem a pontinha E você consegue quebrar ele com bem mais facilidade Porque eu tive algumas dificuldades Em quebrar o pacote Quando eu aprendi pelas primeiras vezes Então Pega bem pela pontinha do dedinho Nessa segunda parte aqui Você vai Colocar nessa posição aqui Vai abrir Certo? Tenta Porra assim Se você quiser fazer igual o Derry Vamos dizer assim Tenta não fazer assim, ó Abrir Yeng Faz um movimento rápido E coloca um movimento constante Faz assim, ó Abriu Pum Ai, cara Vai cair Calma aí Faz um movimento rápido e constante Como? Você vai abrir e você vai fazer assim, ó Abriu Fechou Entendeu? Só pra dar um display rápido Ó Abriu Vum Acabou Fecha o movimento normal Outra dica legal Quando você abre o pacote aqui Quando você abre o pacote aqui E bota ele pra cá O dedão Assim Você pode esbarrar esse pacote aqui De trás Num desses daqui Então Tenta fazer o seguinte Quando você abrir Encaixa esse pacote que tá aqui embaixo No meio deles, ó Assim Fica mais bonito Fica mais bonito Encaixou no meio Abriu Aí você fecha Aí você pode fazer o que você quiser Porque não tem coser definido Pelo menos eu não sei fazer um coser definido Como o Gavin faz Espero que tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido Não esquece de dar like se você conseguiu aprender Se tiver alguma dúvida Comenta aí que eu vou conseguir solucionar o seu problema E Adeus